E aí, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez que eu vou fazer o meu E aí, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez O aí, uma vez, uma vez, uma vez que eu vou fazer o meu Você tem tua capuzão, amarei o letraco, satisfeio e amolante Vai viver a solidão, você tem tua capuzão Amar eu Pelle e Trиной Só se pende so molמ Amar eu Pelle e Trine Só se pende so molמ Amar eu Pelle e Trine Só te perdoe, só maluco, pra vergonha a sua redor DJ, nunca vi A primeira solida, não sei que é tua cara que chan A primeira solida, não sei que é tua cara que chan Amar é o letrão que só te perdoe, só maluco, pra vergonha a sua redor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E se eu não te perdoe, só maluco, pra vergonha a sua redor E se eu não te perdoe, só maluco, pra vergonha a sua redor E se eu não te perdoe, só maluco, pra vergonha a sua redor E se eu não te perdoe, só maluco, pra vergonha a sua redor